Fala galera, tudo bom? Vocês aqui quem fala é o Maneiço, fotógrafo e videomaker e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês se vale a pena o tratamento automático do Photoshop se você não sabe, existe, tá? nessas últimas atualizações eles colocaram lá agora a gente vai testar pra ver se realmente vale a pena só adiantando que ele tem detecção de face ou seja, o tratamento dele vai ser especialmente pra rosto, tá? pro resto do corpo ele não funciona, tá certo? então tire suas próprias conclusões e bora lá pro vídeo então estamos aqui no Photoshop, tá? primeira coisa que você vai fazer é dar um Ctrl J pra duplicar a camada como sempre, tá? você vai vir com o botão direito aqui na primeira camada e vai converter em um objeto inteligente, tá? você aguardar um pouco, assim que tiver tudo ok você vem em filtro e vem nesse Neural Filters você clica aqui e ele vai abrir esse painelzinho, tá? vai carregar aqui e você pode ver que ele automaticamente já reconheceu o rosto da foto, tá? é... você vem aqui em suavização, nessa primeira parte aqui e vai clicar em ativar, tá? a partir que ele fez isso, ele vai estar carregando aqui do lado e ele já aplicou o filtro, tá? essa parte do desfoque é o seu gosto, tá? e a sua suavidade também então eu vou, por exemplo, tirar um pouco mais do desfoque e tirar um pouco da suavidade também, tá? digamos que eu queira deixar assim eu vou apertar ok pra vocês verem o antes e depois, tá? ó, antes e depois antes e depois você pode ver que ele faz um trabalho muito bem, tá? muito bem feito mas tem o seguinte se você reparar na parte da narina e na parte dos olhos ele também dá uma suavizada ali que não é tão interessante assim, né? então caso você queira retirar isso você vem aqui no filtro, tá? na camadinha aqui lembrando que a camada, né? preto esconde e branco revela, tá? com a tecla de atalho B você vai ter acesso ao brush verifique se está no preto realmente e você pode apagar o filtro de onde não te interessa, tá? no caso eu vou eliminar aqui das narinas e dessa parte do olho também, tá? olha lá antes deixa eu dar um zoom melhor aqui antes e depois antes e depois tá certo? lembrando que essa é uma imagem minha que eu tirei tá em RAW, tá? não editei nada nela então só pra vocês verem alteração antes e depois antes e depois então galera qual que seria meu veredito, tá? eu indicaria principalmente para as pessoas que tem muitas fotos para editar tá? que você não tem tempo de perder muito tempo em cada uma isso vai te ajudar bastante é... se você quiser um tratamento de pele mais avançado mais detalhado com certeza a separação de frequência ainda vai ser a melhor opção para você tá certo? espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje te ajudou de alguma maneira curta, comenta e compartilha que isso ajuda muito o crescimento do canal tá certo? muito obrigado pelo carinho e lembre-se o lado certo é fora da caixa então continue criando